O Tom Balobos é o meu filho, de 15 anos, é o sangue que corre nas minhas veias. Estou muito entusiasmado com a ideia de cozinhar 4 dias no Porto. Vamos levar pezinhos, uma coisa fabulosa. Basicamente cozemos, depois tostamos na frigideira e terminamos com um pouco de farinha, água da cozedura e, como é óbvio, os coentros. A Puro Malte é uma cerveja que casa muito bem com os pezinhos de uma entrada. A alhada de cação é uma das coisas mais alentejanas. Na boca já nos vai ser mais leve. Cada dentada transmite-nos muita frescura, o que faz um pairing perfeito com uma bohémia de trigo. Migas, este prato leva-nos a tudo o que é o alentejo. A pureza da miga é pão, alho e gordura de porco. A nível sensorial, uma experiência demoníaca. E com uma bohémia original, uma degustação perfeita deste prato. Come-se e bebe-se muito bem no Porto, mas nós e a cerveja bohémia vamos tombar esses lobos. O gaza é a minha vida. Faço um trabalho de amor, de paixão. As viscas, que são as melhores viscas de leitão que podem encontrar à faça dela. A cabidela, que não é parecida com a outra cabidela, mas é os miúdos do leitão. E depois essa cabidela fica debaixo do leitão, ali a adquirir os sucos. Que vai muito bem com a cerveja e hipa. A chanfana é o prato mais antigo da bairro. Eu vou levar a chanfana de Mugasa, que é a minha mãe que recorre. E a minha mãe faz esta chanfana há 40 anos. E fala de uma forma única. Em forno-lanha, como tem muito fumo, ela vai muito bem com a boeta original. Tem aquelas notas gostadas. O leitão é preparado em forno-lanha. E nós, no leitão, conseguimos, de uma forma tradicional, dar-lhes um papel obrigatoriamente dourado e estaladito. O melhor leitão do mundo, acompanhado pela melhor pornozista, que é a boeta. Há lisboetas que vão bem à bairrada, ou se eles vão bem à bairrada, vai à bairrada Lisboa. Há lisboetas que vão bem à bairrada.